Olá gente linda, gente maravilhosa, vamos passar para vocês, a gente aprende e passa para vocês também um vaso de palito. O que é isso? Ai meu Deus, ai, ui! Ai meu Deus, uai! Vamos fazer hoje um vaso de palito, de picolé, e ai é tipo assim, para não ter muita enrolação, vamos para o passo a passo. Você sabe o que fazer, se gostar vai fazer o que? Vai fazer o que a gente vai passar para vocês, se gostar, dá like, se inscreva no canal, compartilha, vamos para a frente, para cima gente linda! Hoje para acabar o estresse, eu vou aqui fazer uma arte com pau de picolé, é isso ai galera, estamos sem material para fazer as nossas atividades costumeiras, e eu vou estar inventando aqui, vamos ver o que vai sair ai né? Vamos passo a passo, eu vou usar a cola de zumbô, porque não tem outra cola, tá certo? Então é isso dai, vamos ver o que vai acontecer aqui, primeiro eu vou colocar a cola, porque como essa cola demora um pouco secar, eu vou colocar aqui, em uma quantidade. Procure sempre fazer com os palitos do mesmo tamanho, verifique se eles estão retos, em uma superfície reta como essa que eu estou usando, e depois vocês vão ver o resultado. Música 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 Então eu estou usando essa garrafa para servir de crumo, para que não fique, para que não fique um lado ou para o outro, como eu já disse, eu fiz os quadrados antes, pode ser que essa não seja a melhor ideia da gente, mas eu estou fazendo assim, então eu vou pegar agora esses quadrados e vou seguir fazendo isso, vou colocando aqui, Música 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 Eu fizer tudo isso, aí eu volto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olha pra isso, gente linda! Meu Deus do céu! Olha que meu amor aprontou, gente, com esses palitos de picolé! Olha que trabalho belíssimo! Nossa, essa nossa quarentena aqui, certo? Tá sendo assim muito proveitoso. É, tá na cabeça da gente, né? Com certeza! Você pode escolher ficar depressivo ou aproveitar o tempo ocioso e criar, inventar, copiar, compartilhar, ensinar, aprender. E é isso que a gente tá fazendo, compartilhando, aprendendo e compartilhando. Então, gente linda, olha pra aqui. Compartilha, deixa seu like, aperta o sininho pra receber as notificações. E é pra frente e pra cima, gente linda! O Deus na direção sempre! Com certeza! O Deus na direção sempre! O Deus na direção sempre! O Deus na direção sempre! O Deus na direção sempre!